O que mais? O que mais? Você pode mandar 10 mil beats. Cara, tem que proibir o monarca de beber antes de começar o flow, cara. Não, você tem que proibir... Ele tá esquecendo das coisas já, né? É eu de fazer tanto flow seguido e não conseguir dormir direito. É isso que você tem que proibir. Ah, ele falou que vai tomar uma dose de vodka daqui a pouco. Cara... Ele falou mesmo. Não falou? Pior que esse moleque bêbado, cara. Ele vai encher o saco aí, porque ele é chatão bêbado. Ah, não, mas eu também... Daí eu fico bêbado também. Daí, beleza, beleza. Mas eu sou o chato que chora, o chato que é amoroso. O chato fica pensando no mesmo ponto, insistindo no mesmo ponto infinitamente. Fica mesmo, irmão. Se a gente entrar num ponto aqui, tá ligado? E você... Aí tem uma hora que vocês... Todo mundo já percebeu que vocês concordam. Mas ele não percebeu, tá ligado? Daí ele vai achar um monte de coisa pra falar. Daí eu entro na minha máquina de achar discordância. Porque eu discordo. Isso é bom, pô. Vai falar que isso é ruim. Às vezes é chato, só isso. Cara, tem dia que ele chora aqui falando... Teve um dia que ele chorou aqui falando um bagulho de BBB, cara. BBB, meu Deus. Ele, cara, eu não quero ser o Thiago Leifert. Por causa daquelas coisas que ele faz na iluminação, né? Não, eu não quero ser o Thiago Leifert porque ele é o exemplo de... A bem aceito no mainstream Globo de ser, tá ligado? Tipo, se tu quiser se dar bem na Globo, tem que ser tipo o Thiago Leifert. Padrão, né? Padrão, exato. Eu não quero ser padrão, pau no cu de padrão. Você fez isso? Mais ou menos. Nossa. Eu vou ver isso depois. Eu vou ver isso depois, ó. Tem uns, cara, que ele consegue. Ele chora mesmo. É muito engraçado. Aí já virou meme. Ele começa a falar um bagulho, eu já sei. Vai chorar, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.